Música Muito bem amigos, estamos em frente com o programa O Poder Sobrenatural da Fé Eu, pastor Alexandre Batista, estou aqui para levar ao seu coração Jesus Cristo Aquele que nos traz a paz, aquele que nos traz o verdadeiro amor E esse programa, ele é patrocinado exclusivamente pela Igreja Mundial do Poder de Deus E nós estamos aqui na rua Coronel Cisernando de Souza, 1176 Para que você possa comparecer em uma de nossas reuniões E em especial, na quarta-feira estaremos aqui buscando a presença de Deus O batismo com o Espírito Santo Você que quer receber a marca da promessa, o selo de Deus na sua vida Você que está vivendo uma vida infeliz Você que não tem amor no seu casamento, no seu lar Só existe uma saída, uma solução Que é Jesus Cristo E nós queremos apresentar Ele para você Eu queria convidar você a estar aqui nessa quarta-feira Oito da manhã, três da tarde E exclusivamente às 19h30 Queria que você viesse, unir a sua fé com a nossa E juntamente, certamente, nós herdaremos o reino dos céus Então, fica aí o convite, né? Você que precisa de Deus, da presença dEle Você que tem no seu coração angústia, carrega uma tristeza Eu convido você para estar aqui nessa quarta-feira, né? E juntos vamos buscar a presença de Deus para a nossa vida Vamos em frente, né? Com testemunhos Pessoas que estavam com a vida destruída Pessoas que estavam afastadas Pessoas que estavam infelizes E certamente vieram na quarta-feira Buscar a presença de Deus E receberam de melhor Que é o Espírito Santo Vamos em frente com esse testemunho Já já voltaremos em nome de Jesus Pessoas que estão afastadas